Falando de moda na Louvre aqui em Ribeirão Preto e hoje nós vamos falar de festa pra comemorar e brindar a retomada dos eventos eu tô aqui com a Mames, estamos aqui no segundo piso que é só festa é só festa né Lelinha, agora a gente tem muitos motivos pra comemorar muitos casamentos acontecendo, muitas formaturas chegando e a Louvre com uma super promoção qualquer vestido do andar superior da Louvre longo ou curto, bordado ou plano doze vezes de noventa e nove reais nossa, olha isso, é preço e parcelamento em doze vezes de noventa e nove uau, semana passada nós mostramos os longos lindíssimos, rodados, outro justinho, maravilhoso essa semana é a vez dos curtos? exatamente, é a vez dos curtos porque os curtos bordados, os curtos mais sociais, eles também vieram pra ficar porque eles fazem tanto um casamento à noite, um coquetel, uma festa como às vezes Lelinha, um evento durante o dia você se sente melhor com o vestido, que sendo social é curto então a gente pegou alguma coisa pra que vocês tenham ideia são vestidos lindíssimos, os curtos são todos bordados a gente tem os claros e tem os escuros, né? dependendo daquilo que é o seu estilo, daquele vestido que você precisa o claro, por exemplo, que nós vamos mostrar pra vocês ele tem uma manguinha longa, em tule, mas ele é todo bordado bordado com miçangas, com paetês são lindíssimas as peças, são verdadeiras obras de arte esses vestidos, Lelinha o bordado tem todo um desenho, alguns são étnicos, outros são mais românticos esse é um de manga longa, também temos o sem manga que tem uma manga que somente cobre o ombro, mas tem de alcinha também também num tule, ele tem sempre o forro por baixo e o tule é que é bordado e aí pra dar uma diferenciada, a gente vai mostrar um que tem o fundo mais escuro, num bordado todo étnico que mistura as miçangas e os paetês em tons de prata, de terra e de preto são peças lindíssimas e pasme, qualquer um deles 12 vezes de 99 reais olha isso, bom, eu sou fã dos vestidos curtos, bordados acho que eles são chiques acho que eles cabem em muitas ocasiões às vezes aquele casamento você fala, ai meu Deus, casamento de dia, o que eu faço? tá aí uma boa sugestão e esses nos tons neutros são lindíssimos os pretos, enfim bordados e curtos não dá pra saber qual escolher tem muita opção e o preço, sensacional sensacional, o difícil é escolher, né Lelinha? porque são lindos a gente tem toda a numeração todas as cores e como eu disse, tem de alcinha, tem de manga tem sem manga, do jeito que você gosta e que você busca tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre em Ribeirão Preto na rua João Penteado esquina com a São José e que você gosta